Mega Curioso apresenta Qual é a importância do leite materno? Você sabia que o leite materno é o alimento mais nutritivo e completo do mundo? Mas do que ele é feito? Qual é a sua composição? E afinal de contas, ele realmente é tão importante assim? Vamos descobrir! O leite materno é feito de milhares de células vivas, mais de mil proteínas que ajudam no desenvolvimento do bebê, ativam o sistema imunológico e ainda desenvolvem e protegem os neurônios do cérebro da criança. Ele também conta com componentes que aceleram as reações químicas no corpo e ajudam na digestão e sistema imunológico do bebê, além de ajudá-lo a absorver ferro. E sabia que o leite materno contém componentes que ajudam na regulação de apetite e até nos padrões de sono da criança? E muitas das vitaminas, minerais e nutrientes contribuem na formação dos dentes e dos ossos. A lista de benefícios continua e continua, e esses nutrientes ingeridos pelos bebês vão acompanhar ele por muitos e muitos anos, até a vida adulta. Esse alimento é tão rico em gordura, sais minerais e vitaminas e tão completo que nos primeiros seis meses de vida, o bebê não precisa ingerir mais nada, nem mesmo água. E é impossível que essa combinação seja reproduzida de forma artificial, pois muitos dos componentes existem somente no leite materno, que durante a sua produção no corpo da mãe, conta com o sistema imunológico carregando anticorpos da mãe para o bebê, protegendo-o de várias infecções e doenças por toda a vida. É, acho que já ficou bem claro a importância do leite materno, né? Por isso o Ministério da Saúde nos convidou para dar esse toque super importante. Se você está amamentando e pode doar o seu leite, ajude a salvar a vida de recém-nascidos prematuros e de bebês internados que não podem ser alimentados pelas próprias mães. Todo leite materno é distribuído pelos bancos de leite humano para recém-nascidos prematuros e de baixo peso, internados nas UTIs neonatais dos hospitais. Lembrando que qualquer quantidade de leite materno é importante e toda mulher que amamenta é uma doadora em potencial. Quer mais informações? Se liga no link da campanha que está aqui na descrição do vídeo. Bora espalhar esse vídeo para as mães de todo o Brasil para a gente ajudar nessa campanha tão legal. Até a próxima animação!